Bom dia pessoal, mais um videozinho aqui da minha companhia. Hoje é dia de colheta. Já colhi umas folhas de couve daqueles dois pés ali, tá naquela bombona ali, cama de cultivo. E agora hoje nós vamos colher os tomates. Dia de colheta. Bonito, sem bicho. Todo dia colhe, todo dia pega tomate. Hoje tem um pouco mais do que o normal, mas a gente pega em média quatro tomates, cinco todo dia, para o almoço, para a janta. Aê! Coisa linda, né? Muito bom ter no fundo de quintal. Tem berinjela dando flor, o pé de imbaúba ainda está ali, preciso tirar. Meu berçário, minhas galinhas estão aí cantando. E onde tem mais tomate maduro aqui. Acolher, esse é o pé de manjericão, aqui tem mais, vou pegar só mais um aqui, porque esse outro ainda dá para aguentar mais uns dias. aqui tem mais dois, pegar só mais dois dessa penca aqui, deixar o outro ali que ainda está, dá para aguentar mais uns dias ainda. Aqui também tem né, no meio do pé do giló tem essa penca, ali no, aqui tem mais dois aqui, muito lindo, dá para aguentar mais uns dias, tem mais aqui no meio, tem mais tomate aqui. Esse é um pé de giló, gigante, tem tomate lá em cima, o pé de tomate cresceu, tem tomate lá no alto, tem tomate, ó, e está saindo para fora também da estufa, que eu tirei o plástico ali, só para liberar para ele sair. O giló, está dando bastante giló, já tem muita flor aqui, agora é incrível né, isso parece um pé de giló, parece um pé de manga, olha o tamanho disso, olha que maravilha aqui ó. Tem mais um tomate aqui, tem mais um tomate aqui ainda, mas eu vou deixar, certo? Aqui não, aqui tem dois aqui, que para você tirar, que já está quase caindo na água. Ae! Muito show, muito show. Vídeozinho feito assim, com celular, não faço edição, não faço nada. Então, aqui ó, mais um tomatário aqui ó. Olha, isso aqui é o cereja ó, tomatinho cereja, crescendo aqui, já tem uma penquinha já. Eu preciso amarrar, senão vai tombar já já. Aqui, os berinjelas estão desenvolvendo bem, aqui eu plantei pepino, já tem pepino ó. Precisa amarrar também e pendurar, porque vai começar a pendurar, aqui tem pepino ó. Então, os pepins de pepino novinho, como a companhia tem muito nutriente, eles novinho já estão dando pepino. E também tem mais tomate ó. Aqui ó, os morangos. Não tem pouco tempo que eu fiz o vídeo aí, montando essas camas de cultivo ó. Lembrei a data agora, que eu não liguei. Aqui agora, aqui eu tirei as plantas que estavam aqui, que é, eu não lembro agora qual planta que era. Mas, e mudei para o pimenta doce. Tirei aqui, tinha, meu Deus, o que que tinha aqui gente? Não lembro mais. É rúcula. Ah, tinha rúcula aqui nesse, nossa, que memória. Tá falhando a memória, tá falhando. Tinha rúcula aqui, a rúcula não se deu bem, plantei pimenta doce aqui ó. Olha, tá começando, tá desenvolvendo bem aqui. Esse pé de cebolinha aqui, eu pus aqui só para testar essa caixa. Que essa caixa aqui, eu plantei seis pés de pimenta doce. Três morreram, não sei porque. Então, eu pus essa cebolinha aqui, para testar. Saber se era problema nos pés, nas mudas. Ou se era falta d'água, ou excesso de água, aqui nessa cama aqui. É a única cama que me deu problema até agora. Então tá ótimo gente, falou. Valeu, hoje foi dia de colheita. Abraço a todos. Quem gostar, curte aí. Tchau. Tchau.